Hum... não... não... Este. Só pode ser este. Frio, frio, frio. É o único que tem cara de quem gosta de dar sovas a mulheres. Pois é. A tua intuição feminina desta vez enganou-te. É este, meu amor. Parece um tipo normal. É como eu. Somos os piores. Somos capazes de tudo. Olá. Achas que eu não tenho mais nada para fazer se me tratorar-te? Mas lá o que é que queres que eu faça com este quinto tempo de meus olhos? Primeiro de tudo queria que visses. E podiam ter sido quatro se o Guadalheiros não tem engatado. Quer que vejas se eles têm cadastro? Segundo, se são por acaso instalados num hotel em Albufeira. E o que é que eu ganho com isso? Fez-me uma mercenária de primeira. Um jantar à luz das velas. Curto, curto, curto. E ainda há mais um prémio. E ainda... Faz-me de sair da casca. Não. Sim ou não? Sim. Sim? Ou já. Não. Ah, Mola Reina, você não se esqueceu que é amanhã. Seu jantar despedida. Porra, estão dores para me ver pelas costas. Mas ali há... O que é que falta? Faltam dois. Está tudo preso, seus cabrões. Estão cá andando aqui para fora. Tudo preso, ouvirão? Não, Mola Reina. Você também. Vá, andem. Zarpem, zarpem, vá, vá. Andem. Mexe-te, cabrãozinho. Mexe-te, 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 mexe-te. Então a miúda apresentou queixa? A miúda? Qual a miúda? A miúda do casino. Ah, sim. A gacha do casino apresentou queixa? A tentativa de sequestro. O que é que você está com essa cara? Não se pode brincar consigo. Ah, isto não é brincadeira, é? Claro que não é brincadeira. Então... Então já agora deixa que lhe diga que a sua brincadeira dá bocado. Aquele truco do esqueço só para ver as pernas à miúda é um bocado mau. Podia ter sido um bocadinho mais discreto. Ah, eu é que fiz aquilo. Você tem uma lata que é uma coisa espantosa. Você comia a miúda com os olhos, não deixava nada para mim. Ah, oh Figueiredo. Já agora... Se você não se importa, eu tomo conta deste caso, está bem? Oh Malarrenha, fica lá com o caso, se faz favor. Ah, e outra coisa. Leve-me daqui aquela merda, se faz favor. Oh Malarrenha, você devia ir aproveitar o tempo que lhe resta para aprender a escrever naquilo. Os computadores não são nada do outro mundo. É uma coisa fácil, toda a gente consegue. Quer que eu ensine? Nem pense nisso. Eu faço tudo à mão. Tudo. Toco guitarra, escrevo à máquina, bate pinhetas, tudo à mão. Queria descomputador, descomputador de merdaio. O branco vai ao couro preto. Bumba, bumba, bumba. Quando trocam o preto, passa com o vip vaporup pelo cu acima do branco. O branco vira-se para trás. Mas como é esta? Vip vaporup. E o preto? É. É. É para não te foder os pulmões, cabraltuna. É. É.